Mais de 72% dos brasileiros não gostam do seu trabalho. Você está dando o seu melhor, fica até tarde na empresa trabalhando, mas o seu chefe não reconhece o seu valor? Eu tenho uma solução pra você. Que tal trabalhar pra você mesmo? Receber uma grana que reflete o seu esforço. Então corre aqui no primeiro link da descrição e dê o primeiro passo. Com a plateia de mendigo, um monte de mendigo, dando close esse incidente pra animar. Vamos na cento. É. Fechou. Isso chama virada cultural, Igor. Não, é. Você fez... Você já fez a virada... Fiz várias, já briguei com vários moradores de rua, já... De brigar. Falei, sai do meu chão, ó. De brigar de verdade. Uma mendiga pegou um monte de folha e jogou em mim. Falou... Porque a mendiga nesse dia da virada cultural... É porque a gente está invadindo a casa deles, né? Foi a pior récler que eu já vi na minha vida. E é imbatível. Existe um récler imbatível. Que o Maurício pode ser o mais bom de todos do planeta. Ele não consegue vencer esse tipo de récler, que é o que essa mendiga fez comigo. Eu fazia uma piada... Gente, olha, café é complicado, né? Ela virava pra mim e falava... Ah, café é... Nossa, muito bom. Café. Parabéns. Muito engraçado. Que a pessoa que desdeia do tema e te ironiza. Aí você não ganha. Você não ganha desse récler. Ou só na porrada. Aí eu falei... Sai daqui, mendiga! Drogada, cheio de xixi. Xinguei ela. Aí ela foi lá, pegou um monte de folha da Praça da Sé e jogou em mim. Ah! Nossa, que ódio dessa mendiga. Não, nossa, você não pode ter sido real, velho. Foi. E foi cinco da manhã na Praça da Sé. Aí depois de mim veio... Depois de mim veio o Vitor Amar fazer show. Ele começou... Boa noite, gente. Bem, bem, bem. O sino da catedral. Tocou embaixo da boca dele. Meu Deus. E o sino toca 15 minutos, o tempo dele de show. Ele ficou 15 minutos assim, com o sino. Bem, bem, bem. Aí quando o sino parou, ele falou assim... Boa noite, pessoal. Obrigada. Vamos no ar, começando mais um... Hoje um convidado de primeira. Já quero começar, porque ele... Não. O protocolo é diferente. É lógico. Esse cara merece ser apresentado já de cara. Sim. Porque finalmente uma pessoa que a gente gosta nesse programa... Graças a Deus. 100 programas. 102. 102 hoje. Olha. Igor Guimarães. Eba! Um beijo pra todo mundo aí que gosta de internet. Oi? Meu Igor Influencer hoje. Posso falar um bagulho? E aí, galera das redes? O cenário foi muito bom. Empresa você fez também, já? Fiz, já. Porque é o pior de todos, né? Pessoal com sono, querendo ir embora. E não te podaram, não te podaram, não, pra empresa? Não, nunca me podaram, não. Eu sempre fiz pouco evento corporativo. Mas é mais por mim mesmo, que eu falava assim, ah, não vai ser engraçado, assim. Tá muito cedo, tô com sono. Mas, é... Nunca me podaram, não. Porque eu tô me lembrando, não. Pra mudar a texta e coisas assim. Falaram, ó, não fala palavra... Não fala... É, no famoso não falar palavrão, eu adoro também. Porque eu falo... Eu faço o meu show inteirinho sem palavrão e fica muito constrangedor. Porque em vez de falar pinto, eu falo pipi. Aí fica muito constrangedor. Fica melhor ainda. Ó, meu! Pega no meu pimpim! Aí, pessoal, nossa... Né? O que eu tava falando, né? A formalidade, né? Ela é constrangedora, né? É muito mais constrangedora. Muito mais. Nossa senhora, eu tava vendo esses dias um PowerPoint do... Tava só o Bolsonaro... O negócio lá, o negócio de tomar vacina, né? Tá todos os dirigentes tomaram vacina e o Bolsonaro sozinho, assim. A vaidade é muito constrangedora, né? Então, quando você... Tá só ele sozinho lá. Igual na vida. O cara fala... Não fale palavrão, não fale não sei o quê, não sei o quê. Fala tudo bem. Então tá bom. Eu vou fazer. Constrangimento, meu. Olha! A vagina da moça... Não, o órgão genital feminino... Aí muda pra órgão genital feminino. Que constrangedor, né? Boguinha. É! Não, fala nome científico mesmo, né? Esse é constrangedor. Né? Porque não pode... Porque pênis ainda é considerado. É. Aí eu falava órgão genital feminino. Pingulinho. Órgão, escretor, órgão não sei o quê lá. Aí o pessoal... Ai, que desagradável. Sabe esse negócio de QR Code? É legal, né? Eu ponho na minha live um QR Code, eu falo assim... Gente, tem prêmio aí no QR Code. Aí a pessoa aponta, é um trava zap. Nossa! Dá bug no celular, a pessoa tem que jogar no... Ô Igor, você tá ganhando muito dinheiro com as suas lives? Ah, dá pra tomar um lanche. É legal fazer, eu tô gostando de fazer o IGU Live. É, todo dia eu faço. Das meia-noite às duas da manhã. E é no YouTube mesmo? No YouTube e na Twitch. É no YouTube, é youtube.com barriguinholives. E lá na Twitch e twitch.tv... Nunca caiu... Você nunca te derrubaram na Twitch? Não, nunca. Porque na Twitch tem um monte de restrição, hein? Tem. Tem umas palavras lá que eles derrubam. Mas quando a pessoa fala um palavrão, eu falo... Respeita a família! Aí eles falam... Ah, ele deu uma boa. Ele militou. É, ele militou. Eu falo assim, pare com isso! Chega de homofobia! Aí o pessoal do Twitch gosta. Tá acalmado. Ai, bicho. Vocês dois gravaram o L.O.L. E tem histórias de vocês dois lá no Uruguai. Eu já prestei 100 pesos pro Igor jogar no caçudo. E continua desse tamanho. Ele me devolveu. Ele me devolveu. Olha, pra mim deu. Mal começamos e já estou indo embora. Olha, a Ana falando que ela já foi boa. A empresária dele disse que foi boa. É, é. A Ana tava lá também. Tava lá. Porque o Igor tava viciado em cassino. Empresária que não tem CNPJ, nunca vi. Pra mim, é uma mulher do bico. É pra ir pico. Mulher do bico, ela faz bico. Mas a Ana é boazinha, né? Ela é. Mas por que a gente postou dentro pra ele? Porque ele tava viciado em cassino. Nós fomos muito no cassino. Tem um cassino dentro do shopping, um cassino delivery. E lá é tudo aceso. 5 da manhã tá aceso tudo lá. O pessoal viciado. Perdeu o dia e noite. A gente assim... Super macaquinho. Você pegou Covid? Peguei. Como é que foi? É bem ruim. Não é legal, não. Pra mim, não foi. Tem gente que fala, nossa, foi a melhor coisa que me aconteceu. Pra mim, não foi. Tá, cada um sente, né? Vagabunda. Foi muito ruim. Eu tive tudo. Menos problema de pulmão. Pulmão não deu nada. Os outros sintomas todos. Paladar, olfato, dor no corpo, febre. Caganeira. Tudo? Febre de tremer. Você pegou? Foi dengue, não? Não, foi Covid. Foi Covid mesmo. Eu fui fazer uma gravação, a mulher foi fazer o PCR. Ela falou assim, mas tá Covid. Imagina o clima que fica. Nossa. Você descobriu indo fazer uma gravação? É. Caralho. Então vamos gravar mais rápido. Você não pode gravar daqui de longe? Não, não. Eu vou embora. Preciso de repôsio. Aí, depois eu fiz de novo pra confirmar e deu que era positivo mesmo. E tava no começo mesmo. Porque o meu, quando eu fiz a última, já tava, falou a mulher, falou assim, tá recente, seu, imunidade. Ela não chegou a ir pro hospital, nada. Ficou só em casa. Não, só em casa, né? Aí eu desmaiei lá mesmo, ninguém ficou sabendo. Mas é ruim, viu? Fica em casa, gente. É de tag. Inclusive, a nossa querida pessoa, Camila, que eu não tava apresentando, ela fez, gente, Cookies and Cream e doce de leite. É. Por que que ela não falou Cookies and Cream and Sweet Milk? Ou então, biscoito... Ela não falou Sweet Milk porque essa porra é de doce de leite, né? Doidão. Isso aqui lá no meu bairro, você manda de cu de diabete. Cude diabético. Você já viu o meu cude diabético? Olha, eu nunca perguntei pra pessoa que ela tem. Até porque você fica meio com medo, né? Vai que ela desmaia, né? É verdade. Na hora do prazer. Você tem que andar sempre com uma rapadura. Mas o diabético anda sempre com uma rapadurazinha assim. É verdade. Uma bananola. Não, e deve ser maravilhoso. Uma emoção, né? Porque a pessoa se tá lá trans, ela fala assim, Ai, vou desmaiar, mas a Bete tá baixa. Tá baixa nada. Pai, sulima o pescoço. Na hora. Meu Deus. Hora do amor. Agora o carro é no múltiplo de sulima. Não vai pra te ver. O Igor sabe falar vindo do estado. O Igor foi o cara que foi me socorrer quando eu capotei o carro. Lembra disso? Capotei um Corolla. Foi o Ventura lá. Fala assim, ó, se ele deixou algum seguro, vamos lá ver se ele tinha postado o nome da gente. Um testamento, alguma coisa. Só decepção. No hospital. Ele tá pra nas últimas? Como é que ele tá? Vai falecer mesmo? Você pode assinar esses papéis aqui antes de vir à óbito? Mas ele sobreviveu, infelizmente. Ai, cara. Ô, Igor, o que você anda fazendo da vida agora aí? Ah, eu faço live e fico na minha casa. Show eu não quero fazer. Nunca mais. Não, mais pra frente. Daqui uns sete anos eu volto. Porque não, esse povo não lava a mão, gospe. Você vê, o pessoal vai no banheiro dos shows, eu via. Não lava a mão, põe a mão no próprio pênis, vai pra lá, passa a mão depois na boca da gente e fala, ô, sou seu fã. Aí eu falei, eu não vou fazer show. E o povo quer tirar foto, né? Então já que não é pra ter uma experiência completa, o que eu vou fazer lá, né? O negócio é o seguinte. Vocês compraram coisa diferente. Não, nós temos uma máquina de foda-se. Ah, não acredito, que legal. Foi construído pelo nosso construtor Focus. Não, o Focus que é o professor pardal da gente. E quando você falar alguma coisa muito merda, não só você, né? Quando qualquer um falar uma coisa muito merda... Por exemplo, vocês sabiam que eu tô com saudade da minha avó paterna? Fonda-se. Tem vários tipos, entendeu? Fala alguma coisa aí. Olha, gente, eu acho que a gente tem que se amar mais. Fonda-se. Isso é um foda-se gaúcho. Ei, será que você pode comentar lá na minha foto pra eu ganhar uma fotografia? Foda-se. Ah, agora essa é boa. Como é que chama a prática quando eu enfio a mão no meu próprio cu eu mesmo? Foda-se. Muito bom, parabéns. Beijo pra Brasília. O Marcos Willick é um cara muito tranquilo no trânsito, né? Já fiquei sabendo que ele foi te buscar no aeroporto e quase brigou no trânsito. Você ficou... Não, amor. Não, calma. Eu não lembro quem é essa pessoa. Hã? O Marcos de Brasília? Não sei quem é. Quem é? Não, eu nunca... Nunca vi essa pessoa, Marcos? Marcos. Marcos. Ah, lembrei! Ah, pra mim ele chama Rodolfo. Agora que eu descobri que ele chama... Por isso que ele me respondia quando eu chamava ele de Lão. Rodolfo! Ele falou... Pensei que ele tinha probleminha, mas não. Ah, ele me deixou no hotel que era um... Era redonda, assim, a vitrô. Parecia um motel chique. A porta, não tem porta. Ah, não tem porta no hotel que ele deixou a gente. É um hostel, né? É. Um hostel que abria, assim, você já saiu no outro quarto. Não, esse que ele me deixou... Esse menino aí me deixou no hotel que o corredor não tinha porta. Tinha um número só. Aí você apertava no número... Abriu a porta. Você foi dentro do Transformers. Foi dentro, meu. É um hotel da pesada lá na Asa Sul, da Asa que mais voa. Beijo, viu, Rodolfo? Aí eu fui uma vez e o Emílio chamou eu lá pra conhecer. Eu não conhecia o Emílio. Eu só gravava, hein? Aí eu fui lá. Emílio! Eu e o Emílio estamos assistindo a série boa, meu. Qual? Chama Mate of the Easy Town. É isso? Será? Acertei? É com a ex-Titanique. A mulher do Titanic. A Rose do Titanic. Falei certo? Não, é Mary of the Easy Town. Muito bom, hein, meu. Mas como ela tá velha, hein? Nossa, ela tá só o pó da rabiola. Mas como que é a série do que essa série? Policial. Ela é uma policial e aparece uma menina morta no meio do rio. Quando ela vai ver, ela tem tudo a ver com a morte da menina. Falei, nossa. Caralho, que foda. Como é que é o nome de novo? É Mary, que ela chama Mary, né? Mary of the Easy Town. Mas onde tá essa série? Tá na HBO. HBO. Você é playboy, cara. Mas eu acho que você aí não tem condições, então. Espera a Globo comprar pra ser de madrugada pra você gravar na fita. Eu não tenho medo. Ó, é que nem o Nabote falou um negócio pra mim que eu guardei pra poder falar hoje. Vai vagar. Ele foi pra casa e falou assim, irmão, a gente não precisa ir pra academia. Porque uma coisa que ninguém fala é que você pode fazer exercício em casa. Mas por que ninguém fala? Porque senão ia falir todas as academias. É verdade, né, meu? Porque se o cara falar assim, não, eu consigo fazer isso em casa. Com duas garrafas d'água, assim, não? O Paulo Muzi me ensina. Smartfit vazia. E sabe por quê? Silvio Santos anda na Smartfit. Ah, ninguém sabia, né? Mas a minha mãe sempre falou isso. Minha mãe, quando a minha irmã entrou na academia, ela falou assim, Ah, academia, pega um rodo aqui e vê assim. Né, gente? Pega um rodo aqui. É, aqui lá vai o edredão aqui. O edredão pesado de 3 gramas, né? Você põe na maca, ele fica 15 toneladas. Roda pra aquela turma de Manaus. Tchau, Carvalho, que está em Manaus agora. O que ele tá fazendo lá? Falsa ideia. Virou boto. É, vai ser o novo chão, né? O boto é a fera. É, é o boto. Agora é o... Quero comer um lanche vegano, que sou vegano. Me dá picles. Põe na minha boca. Quero picles, me dá, me dá. É um lanche vegano. Uma vez a gente tava comendo... Uma vez o tia Carvalho, eu fomos no Sr. Osvaldo, que é um famoso hamburguerinha lá em Piranga. Antes dele ser vegano. Antes dele ser vegano. É, porque não mudou muita coisa. Eu acho que deve comer hamburguer vegano agora, né? Bastante. Com certeza. Aí a gente foi lá e a gente falou assim, vamos tomar um lanche? Vamos, tomemos um bom. Achamos tão gostoso, comemos outro. Comemos sete. Nossa. E saí de lá tendo pesadelo, passando mal assim. Aí eu falei, como é que a gente tá vivo ainda, né? Tomando suco de laranja, hein? É natural, né? É natural pra dar aquela baixada. Né? Fazendo a macia. Tiago. Aí eu falei assim pra ele, Tiago, tá bom já. Eu tava com um pedaço de lanche na mão. Eu falei, ah, Tiago, tá bom. Vou jogar isso aqui no lixo. Ele falou, me dá! É por isso que nasceu, me dá. Não pisa aí. Você não tá vendo, eu tô passando pano. Não pisa aí. Você não tá vendo, eu tô passando pano. Não pisa aí. Com o seu pé encardido. Se eu sair daqui, pra ir até aí, cê tá fudido. O Band das Maravilhas é a nova sensação. Não pisa aí. Você não tá vendo, eu tô passando pano. Não pisa aí. Você não tá vendo, eu tô passando pano. Calma, mamãe. Não pisa aí. Com esse seu pé encardido. Se eu sair daqui, pra ir até aí, cê tá fudido. É o bagulho pra dar uma cagada pra caraca. Nossa, cê acabou com a live. Abri na porta. Brigadeira. Chegou a comida, Alex? Cê viu que ele pediu um iFood, ele entregou primeiro pra sua produtora. É. Aí nós que tamo aqui. É o mídia, né? Galera na larica. É. Ela tá sozinha, se você quiser dar uma mordida nela. Você não quer? Trinzal, ele é casado? Ele é casado? Mas quem tem um relacionamento aberto? Cê é contra? Vai embora daqui. Porque é bem bom, pai. Você é a mulher dele e ele. É o Trinzal, Alex. Você reconhece sua produtora? Pra quem não sabe, a produtora do Igor, ela tem uma irmã gêmea. Eu não faço... Chegou aqui e falei, não sei qual das duas é. Você já sabe quem é? Sei, sei. Essa daqui é mais higiênica do que a outra. É mais certa. E o cabelo seu é mais escuro que o dela, né? Eu já... Não é difícil de saber, não. Uma tem um cheiro forte, assim, e a outra... E a outra... E a outra é normal essa daqui. Tem que falar sério. Ixi, é hora de polêmica. Hora de polêmica. É verdade. Capivara... Filhó, né? Se... Fica calmo, você aí é ouvinte. Aqui, ó. Tô abrindo a camisa. Sente que cê é amado por alguém. Finge que cê vai ter uma noite de prazer, primeira vez. Ninguém te beija na boca. Toca seu corpo sozinho. ASMR. Meu irmão, eu amei. Tem um ASMR que o Nabota ama, que é isso aqui. É, tem aquelas pessoas que vão falar baixo e elas fazem assim, ó. O nervoso, mas continua. É bom demais e ruim ao mesmo tempo. Sueli, que porra, você tá ouvindo? Não, o Juninho já achou bom, né? Cirilo, você fez o Cirilo, algum que se fondeu? Fiz, fiz o Cirilo. O Cirilo uma vez colocou eu num show, que cheguei no hotel, a recepcionista, a mulher que faz, preenche o cadastro da gente. Ela não tinha braço. Aí eu falei, esse hotel tem algum problema. Aí tá bom. Subimos lá pra cima no quarto, tinha uma televisão de tubo, 40 polegadas, aquela gigante, no meio. No meio, não é que ela tava em conta. Pesa uma tonelada. No meio do quarto, duas beliches e o banheiro é comunitário do andar. Então todo mundo do andar usava o mesmo banheiro. Eu fui cagar, não tinha água no vaso. Aí eu falei, ah, eu vou embora. Aí eu falei, eu vou embora daqui. Cagar no seco não dá. Cagar no seco, você não escutar o timbum da água, que é higiene pessoal. Foi embora. Aí eu fui embora. Aí eu fui andando. Eu fui andando até um outro hotel. Aí eu falei, moça, tem banheiro no quarto aqui? Ela falou, claro que tem. Onde que não existe isso? Eu falei, ah, no hotel lá do centro da cidade. Ela falou, nossa, mas ninguém vai lá. Só tem aquela mulher sem braço lá, ninguém vai. É uma assombrada. Eu falei, é. Você vê, né? Obrigado, Cirilo, por ter deixado eu fazer essa mulher trabalhar. Não que ela usou o braço, vai escrever, porque não tem cliente. Então ela falou, pra quê? Vou arrancar. Aí. Qual é a imitação? Ah, eu tô fazendo várias imitações diferentes, né? Eu faço a Alexa. Como é? Pum, pum. A notificação. Bom, é porque isso é bom. Isso ninguém imita. Isso ninguém imita. Tem várias coisas que eu imito, né? O som do avião. No ar. No ar. Isso é difícil. Porque a gente imita o som do avião perto, né? É verdade. Imito o Jornal Nacional. E aí tem vários. Imito o Jornal Nacional. Imito o Encontro com Fátima Bernardes. E agora o Encontro com a Patrícia Poeta. Com a Patrícia Poeta. Tem uma diferença. Tem. Percebi. Tem. Tem uma diferença. A Patrícia Poeta tem menos tempo de quadro. Então, ele diminuiu um pouco. Eles deram um acelerado de 1,5. Igual no WhatsApp. Você já leu alguma poesia dela? Da Patrícia Poeta? Pois é. Porque a pessoa que se chama, né? Patrícia Poeta. Arroba Patrícia Poeta. Deve ter com certeza uma poeta lá de Jericoacoara. Que não é Patrícia. E ela pegou antes o arroba Patrícia Poeta. E agora... E ela só postou uma foto assim. Segurando um livre. E nunca mais entrou. Aí a Patrícia Poeta teve que fazer o quê? Virar Patrícia Poeta oficial. Isso é que é foda. Que outro. Aí você me quebra. Que outro. Isso aí até hoje funciona muito. De xingar a plateia quando você entra pra fazer. Porque você sempre entra interagindo, né? É. Isso é alguma coisa que você percebeu com o tempo que funcionava muito? Em todo lugar. Você acredita? Eu tenho esse tico em todo lugar. Eu vou no hospital e eu falo assim. Quem aqui é de Mauá? Quem é de Itacoa? Levanta a mão. Quem nunca teve problema com a Paganete. Peguei esse tico na vida. É difícil. Como é que foi? O pior hater que eu já peguei na minha vida foi a Mendinga. Que é um hater. Eu digo que é o hater. É a risadaria? É impossível. Risadaria é isso ou não? Não. Era a Vida Atocultural. Eu fiz o palco lá do C da Cidade. Quatro da manhã. Nossa. Aí tinha sete pessoas a Mendinga. Essa Mendinga é a pior hater que existe na comédia. imbatível. Essa daí ninguém ganha dessa rede. Que ela faz assim. Você contou uma piada? Conta uma piada sua aí. Olha, eu tava vindo pra cá. Ah, é? Você tava vindo pra cá? Nossa. Parabéns, Júlia. Fala mais. E aí? Aí você fez, fez o quê? Caralho. Essa daí ninguém ganha. Nossa. Essa Mendinga é a bocadura. É, né? Tipo assim. Não, gente. É complicado. Olha, geladeira é complicado. É complicado, né? Ah, que bom. Falei, ah, vagabundo de Mendinga. Xinguei ela bastante. Ela falou, mostrou a língua pra mim. Aí ela foi lá na Praça da Sena. Praça da Sena não tem árvore, hein? Ela foi, acho que, lá na aclimação, buscou um ramo de folha e tacou em mim. Um monte de folha. Pessoas gostam de jogar coisa em mim. Eu já reparei. E aí eu falei, nossa, é a plateia que não... Ela quer... Ela quer debochar de você, né? Debochar de mim. Quem mais que tinha jogado em você? Melhor também, eu acho também. É um jeito bom de você curtir uma noite. Mas é reação. Eu acho que ela sente uma reação boa. É artista, você vai ter todos os tipos de reação, né? Não tem como você controlar. Tem gente que vai ver se o show vai chorar, porque ele é em boa da mãe. Você fala assim, a gente, olha, tapar o... Ai, minha mãe tinha sete. Faleceu ontem a minha mãe. Ou a pessoa que parece que fica muito barriga. Vai falar, nossa, que Deus, como é que ele pensou nisso? Então vai ter várias reações, né? John Lennon cantava, imagina, olha, people. Deram um tiro na boca dele, imagina eu que fale... De cadeirante, de... Food truck. Food truck, faixa de gaza. Imagina eu. É verdade. E aí vocês saíram do multishow. Graças a ele ali, ó. Ah, ele foi lá e contratou vocês. Ele cuida da gente. Ele deixa a gente ir, depois manda a gente voltar. Headhunter do Rio. É ele. É ele. Você é o próprio. É ele. É ele. É ele. É ele. É ele. É ele. Tá vendo? É ele. Fiquei curado. Como uma gueixa indo. Dá pra oito pessoas. Mas tem lugar pra ficar no Rio agora, pelo menos. É verdade. É, agora vai ter um hotel pra ficar. Ele nos hospeda no Prodigy, ali no... Não, na minha casa. Na casa dele. No Seste de Juca. Acordou, mergulhou. Mas demora chegar, viu? Vixe. Demora. Tem gente na casa dele. Tá uma semana lá e não encontrou com ele ainda. Hospedado é bom casa assim, grande, que você não encontra. O Ed perguntou. A gente chegou, tinha uma mesa cheia de coisa. Tá tão bonito que ele falou, pode comer. Eu achei que era enfeite. Parecia enfeite. Dá um tiro em casa, assim, mas não. Tem uma lata de lixo lá, que a Evelyn jogou o chiclete. Eu falei assim, não chove não, que isso é decoração. Aí ela morre lá e tirou. Tirou. Mas eu vi um documentário. Não custou pra fazer o chiclete. Eu vi um documentário meio antigo, que é de uma socialites. É um documentário antigo. Eu vi na escola até uma vez, eu vi de novo agora. Que é de uma socialites. Falou assim, eu não gosto. Na escola? Eu vi na época da escola. Quando você era criança, você ficava vendo documentário socialites. Ah, eles passavam um dia a ele é um dia... Um dia a ele é um dia... Um dia a ele é um dia... A gente chamaria do bairro lá, o Igor. Marimar. Jogando bola. Um dia era ele é das flores, no outro dia... São mulheres ricas. Mulheres ricas. É, foi o reality. Eu gostava. Você sabe que Figuinho sabe o nome de todas as novelas do SBT desde antes do Silvio Santos. Com o Silvio Santos nem era. Por favor. Até aquela do taxista do Fábio Júnior. Pedro Taxista. Existiu uma novela... Chamada Pedro Taxista? Isso, que o Fábio Júnior era taxista. Mas eu tava falando da Socialite. Ela falou assim... Minha grande alegria dessa casa, do meu apartamento, é que eu não encontro a minha faxineira. Eu imagino o dia que ela encontrar. Ela falou... Vamos embora. Zéfa! Vou embora até agora! E a Zéfa tá escondendo a faxineira. Ponto, agora é a minha vez. Um, dois, três, quatro... Já vou eu! Um sonho da Socialite. Um cara de pique, esconde. Você ficou sabendo do Murilo? O quê? Vendido, ganancioso. Praticamente uma puta. Conta pra ele o que aconteceu. Ué, você não viu que ele tá diferente, sem a barbona? É verdade, eu pensei que você tinha tomado banho. Não, foi aqui o... Ele falou, quanto você quer pra cortar... Porque tava o Cauê Moura aqui, que raspou a barba também, fez uma ação com a Gillette. Aí ele falou, quanto você quer pra cortar tua barba? Aí eu falei um valor. 14 reais? Não, eu falei, 5 mil. Aí ele falou, se alguém mandar um superchat de 5 mil, você corta a barba ao vivo? Falei, corto, porque eu achei que ninguém ia mandar. Aí mandaram. Mandaram. Você acha que não? Tem muita gente doida. Muita agiota online, né? Nossa, muita gente do Bitcoin. É. Agora é o Bitcoin o negócio. Não, eu juro, na minha live tem muita gente que tem Bitcoin e fica mandando dinheiro pra mim. Sumiram todos essa semana, porque o Bitcoin caiu metade, né? Ficou tão falido. Caiu. Você ganhou uma graninha boa, Igor? Quanta gente da Bitcoin se prostituindo que eu vi na rua. Você ganhou uma graninha boa? Chegou a ganhar uma graninha com comédia ou não? Na época, principalmente, que estourou os bagunços e começou a fazer o solo, viajar. Não, eu fazia stand-up de segunda a segunda durante 10 anos. Então, deu pra eu guardar dinheiro e hoje ser aposentado. Mas, tem gente que faz há 10 anos junto comigo, fazia show o mesmo tanto e gastou com prostituições. Gastou com boneco funko. É verdade. Gastou com lanche. Funko. E gastou com barba. Então, muita gente não deu certo, mas eu dei. Verdade. Amém. Amém, né? Alguém tinha que vencer dessa geração, Átila Chinhê. Diz que a filha do Átila toma leite em pó sem o pó, né? Nem isso ele dava, menina. Que julgação, né? Ah, filha, não seja mentida. Imagina o leite. Imagina que é leite. Trabalha criatividade. E vamos lá, André Fagundes deu vintão. Então, vou ler esse comentário. Igor, você está igual a um balão, um bochechudo, kkkkk. Te amo, meu véio. Manda um alô para o Sabores do Fagundes no YouTube. Sabores do Fagundes. Ah, imagina. O Goro já tá aí, mano. Eu tô só inchadinho, porque eu não tomei meu remédio de inchar. Mas Goro também não tá aí, irmão. O ferido dela é Morgada. Tá tão grande. Como é que você conheceu o Morgado? Nunca soube a história de vocês. São muito brother, desde o comecinho. Desde quando ele era gordão. Como eu conheci o Morgado? Você continua amigo dele, depois que ele emagreceu? Todo dia eu falo com ele. Eu falo com ele, oi, Morgado. Aí ele fala, oi. Aí eu desligo. Mas eu conheci o Morgado, eu tava assim... Aquele negócio de ver no eclipse, né? Eu falei, ah, lindo o eclipse. Mas era ele na luz. Aí eu falei, ai, pensei que era o eclipse Morgado. Você é gêmea. Sou gêmea. Você é gêmea da Viviane. Sou gêmea da Viviane. Isso. O que é isso, gente? A mãe dela... Não tá vindo, não? A mãe dela... Eu vou ser de presente. Do nada. Agora o Chico era o seu coração. Quem foi que pediu o copo limpo? Quem foi que pediu o copo limpo? Você tem opção? Eu tomo a fome no restaurante. Por favor, quem pediu o copo limpo? Aquela sala... A pessoa me incomoda de copo. Quem pediu o copo limpo? Eu pedi tudo. Eu achei que era o costume, mas... Então agora eu vou pedir sempre. Não tem essa opção. Músicas que tocou na balada. Sua música. Você não contou neles. Fala mais perto do microfone aqui. É o da balada. Outra coisa, a gente foi na balada semana passada. Quando o cara viu o Igor e falou assim... Acabei de tocar a sua música na balada inteira. Não foi? Foi. Foi um momento de muita emoção na minha carreira. É do Indiana Jones. Foi. Qual era a boate que a gente foi? A gente foi em várias boates. Eu e o Ed vivemos na noite. Gente. Aliás, ô Igor, ficou muito engraçado, hein? A cena com você da série. Foi, não vai sair nunca. Esse editor é lento, hein? Nossa, é muito. Vagabundo de campos. Vagabundo. Por mais que você imaginar que ele é lento, ele joga no ponto morto, viu? Não é só lento. Se ele fosse lento, ele ia estar ótimo. Mas não, não desmerecendo. Mas é que eles trabalham muito. Muitos serviços aqui. Não serviço nada. Tudo vagabundo. Edita videoaula, né? Olá, pessoal. Bem-vindos à aula de terraplanismo. Então é difícil, né? E o Igor, pra quem não sabe, ele tá na série o processo que em breve vai ser lançado. Aí, a série. E o Igor fez o grande clássico da carreira dele, que eu amo. Faz pedido. Particularmente é o que eu mais gosto. Tanto que eu fiz questão que você fizesse ele na série, que é o advogado Paloma. Eu tô errado. Eu gosto muito do advogado Paloma. Ah, o povo brasileiro ama advogado, né? Paloma. Eu também gosto desse personagem. Principalmente porque ele é mais fácil de fazer. Põe a peruca, a série e vai. Não tem três horas de maquiagem. E a minha roupa do advogado, ela é tudo de velcro. Então eu boto ela, não precisa nem botar botão. Eu faço assim. Porque no meu solo, eu tinha que trocar o boneco Josia, que é uma maquiagem pesada de travesti, pra usar o meu rosto normal pra fazer stand-up. Então eu tinha quantos minutos, minha irmã? Dois minutos. Dois minutos pra trocar. Aí o que a gente imaginou? Tirar a maquiagem rapidinho e ficar com a camiseta do... Então eu usei a camisa base, a camisa branca base pra todos. E aí ela era de velcro, então eu tirava, colocava, poniava a gravata. Aí eu tenho tudo de velcro na minha casa. Eu falei, por que que não inventaram espuma pra vida? Muito mais fácil. Nossa, mas é uma calça de velcro? Ai, que cheguei. Já tinha, como se fosse um gogoboy. Já tinha um gogoboy. O Silvio Santos que criei. A gente tava dentro do hotel, eles pediram o lanche do McDonald's. E aí chegou o McDonald's. O McDonald's. Aí veio um homem falando assim, vocês tem aí, como é que é? Ele falou assim, pessoal, eu pedi dinheiro pra voltar pra Brasil. Ah, no corredor foi esse? O homem entrou dentro do hotel. E não me deram, me deram um salgadinho e uma coca. Gente, eu preciso de uma passagem pra ir embora e me deram um salgadinho e uma coca. O que que eu faço? Aí ele falou, você não quer comprar não? Você não quer comprar um salgadinho e uma coca? Que eu preciso de uma hora. Ele já comprou de um salgadinho. Eu ia morrar pra casa. Mas, irmão, e o segurança? O segurança? O segurança? Caralho. Ele pensou que era um... O homem entrou aqui. O cara não acreditou. Foda-se. Só pensei que fosse alguém aqui. Também. O cara entrou lá. É uma Alexa de 15 anos rebelde, né? Mãe, foda-se, eu vou pra noite. E aí o segurança botou o cara lá fora. E aí o Jordeilson Silva deu vintão. Sou de Imperatriz, Maranhão. E todo dia tô lá nas lives do melhor humorista do mundo. O nosso Didi Brasileiro. Parabéns, Macarronada. Macarronada é tua mãe, sua desgraçada e maldita. Sai daqui, ó. Trombadinha. Eu não gosto de me chamar Macarronada. Não? Eu participava da live do Diguinho. Diguinho deve estar dormindo agora. Mas... E lá tinha um cara chamado Macarronada. E quando eu participava da live do Diguinho, os caras falavam que eu era Macarronada. Macarronada era um cara idiota. Lá que eu estava no nariz com a minha catota. Eles falavam que era eu. Caralho. Aí na live eu fico puto. Eu me chamo Macarronada e eu não gosto. O Diguinho deve estar pra tomar vacina já. Já, já. Parece que ele vai tomar uma de dois litros. A pet. A pet. O primeiro... Vai tirar a vacina só. Vacina com a embalagem retornada. Tomar oito doses. Ele falou, ó, essa vacina acompanha um lanche. Não, eu não tomo, hein? E como você foi parar no The Noite também? Teve uma época que... Antes de você ir pro pânico, você ficou um tempão fazendo esse bagulho lá no The Noite, não foi? Foi. Como é que eu fui pro The Noite? É. É... Ali você pega ali, é marginal. Aí é... Como é que chama ali? Castelo. É Anguera. É Anguera. Tem um puta de um radar na porta SBT. Aquilo lá você não diminui na hora. O Silvio Santos foi uma pegadinha pra gente. Foi um puta radar de 30 na pista de 8 de 100. Tá 140. Jequitinho. Tem que frear com tudo. Diz que o Liminha tem que colocar cinco vezes a pastilha do freio. De tanto que ele rasga, galera. Mais e guarda pro coração. Ele me levou numa balada gay, sadomasoquista lá no... Eu só vou nessa. É o endereço. Diga aí qual. É 43 também. Não, jogo por dentro. A gente entrou lá. Balada gay, sadomasoquista. Cara, tinha um sadomasoquista lá. Ele pesava 16 quilos. Ele era magro. O biquíni não ficava nele. O couro, a máscara ficava... E ele tava pra bater aqui nele. E ele tava pra bater aqui. Tubarão. A máscara sai, não cabe. E ele, o chicote, ele falou assim. Vai morrer de fome. Ninguém vai sentir nada. Ai. Esse é o bom, né? Foi, sabe, mas eu creio. Ele bate e fala... Ai, tá doendo. É. Ai, doeu bastante. Dá pra dar uma força. Não, mas eu... Você tirou essa balada. Muita. Muita. Aconteceu várias coisas na minha vida. Tem várias. Coisas boas demais. O homem que... O morador de rua também parou. Eu falo... Você parece muito o Ivo Guimarães. Eu falei... O povo fala demais isso. Ele falou isso? Falou. Você parece muito o Ivo Guimarães. Mudo, porque eu tava muito com a voz, né? Mas eu falei, o pessoal fala mesmo, bastante. Ele falou, você devia trabalhar com a imitação dele. O cara tá estourado, meu. Você vai fazer dinheiro se você imitar ele. Você vai fazer muito dinheiro imitando esse cara. Você não viu? Põe aí, Guimarães. Você tá perdendo, meu. Ele puxou o celular dele e falou assim. Olha, pra você ver. Eu sou muito com esse cara. Ainda pouco eu tava assistindo. Mas, peraí. Será que ele, então, é um imitador do Igor Guimarães? Olha. Eu acho que pode ser. O Igor Guimarães morreu num acidente de carro em 1961. Foi um bicho sorrido. Igual no Spiderman. Um acidente de jardinagem. Você morreu num acidente de jardinagem. E aí eu lembro que você colocou uma pessoa pra... Enquanto você trocava de personagem. Como que funcionou essa dinâmica do Júlio? Eu coloquei... Aliás, vamos aqui na FOG. É, foi aqui, né? Foi, foi. Verdade. E era ali. Tava ruim o áudio, né? É, foi. Eu dei o chiado. Tinha moto passando atrás. Verdade. E cinco... Um dos tatuados daqui passou atrás também. Foi pra ver um braço. Foi pra ver um braço tatuado. Doutor Renato, sabe o que eu achei um post no YouTube de... Um post? É, um post. Um post de um vídeo. E o pessoal falando de situações que tiveram com famosos. Falou, esse daí foi muito simpático comigo. Isso foi muito arrogante. Meu, tem umas histórias tão boas. Me conte. Me conta pra gente. De artistas da Globo. Tem uma mulher, uma famosa artista da Globo. Que ela sempre é mais educada que as pessoas. Descubro nesse post. É mesmo? E que ela tem o prazer... Ela tem o prazer de... Tem certeza? Que ela finge que ela quer tirar foto. Aí a pessoa chega e ela... Pá! É um petiche. Aí... Ela ilude o... Gênia. Meia uma pessoa do Brasil. E tem uma vez que ela foi no salão. Ela ficou assim. Aí a moça chegou pra ela. Falou, oi dona. Senhora pode tirar uma foto comigo? Aí ela falou assim... Te parece, minha vida. Você acha que eu vou tirar foto com você? Tá louca? Olha, eu chorei. Eu li nos posts. E era batata. É a mesma pessoa. Ela faz a mesma coisa, meu. É viável, cara. Gênia. Você sabe... Ó, aí acontece. Você se maqueta. Até com muita base essas coisas. Você pega... Demaquilante. Você pode ficar esfregando. Você vai queimar sua cara, mas não sai a maquiagem. Aí eu descobri. Alguém me falou assim... Passa nível de um real aí. Aqueles... Hidratante. Você enche assim... Não foi você que falou, não. Foi. Foi você. Então, por que você não usa? Que tá com a maquiagem. Três anos atrás. É falsa, Anny. Foi. Não foi. Claro que não. Não foi. Você falou... Passa hidratante. Parece a guru agora da maquiagem. Olha, não passa um brush. Não passa nada. É, a boca roxa, né? Tem uma boca rosa. É a boca roxa, né? De tanto apanhar. Na vida. Bater com a boca no Betrô, assim. Aí você enche um pano de... De nível. De nível. De nível. Hidratante normal. Nossa, agora fiz tum, hein? Você gostou do caixinha? Ele não tá nem ali. Olha lá. Sempre se masturbando durante o... É, VGK. Voltou? Ah, agora não precisa perder o... Não, eu perdi o time agora. Não precisa mais, tá? Desculpa. Imagina. Desculpa. De novo. Continua essa pessoa humilde que você é. Não perca, não se brilha. Imagina. Você mora por aqui mesmo, São Tandré? Eu moro em São Tandré. Sou um dos roqueiros frustrados da fora. Ah, imagina. Você canta rock também? Eu toco bateria, cara. Ah, você toca batera. Eu toco... Tem uma batera. Minha batera tá montada aqui, hein? Eu sei que você gosta. Sério? Você pode tocar um pouquinho pra gente? Claro. Tá bom, minutinho. Vai lá, toca. Vai lá, toca. Agora? Não, amanhã. Quando acabar o programa, retardado. Vai logo. Vai, porra. Vigor mandou. Ele tem que... Você é tipo o Gugu, né? Você é o novo Gugu. Tem uma bateria na sua casa? Toca agora a bateria. Mas eu faço na minha live. Eu faço isso aí. Gente, duas da manhã. Gente, pega aí agora o antílope. Vamos ver se você tem. Aí a pessoa corre, corre lá e fala. Ai, que pena, perdeu. Olha lá. Aí, ó. Dá pra ouvir? Ah, dá, né? Deve dar pra ouvir, né? Tchá, tchum. Tchá, tchum. Tchum. Tchá, tchum. Tá bom, obrigado. Nossa, você é bom nisso, né? Parabéns. Uh! Banda Brois, né? O Alex tava querendo me enforcar aqui depois disso. Você assustou? Você assustou? Eu pedi pra ele tocar um pouquinho de música pra gente e nunca me arrependi tanto. Você achou que do mala? Uma das piores ideias que eu tive. Primeira vez que o Sabadá, eu era o último, eu fechava o show. Aí o Guto tinha fechado lá com... Tinha duas pistas do Sabadá, né? Uma pista que tinha forró e a outra era stand-up. Boa. É eclético, né? Eclética. Aí o sanfoneiro tava pronto pra tocar. Dez horas ele começava. Aí o Guto foi lá e falou... Putz, ainda falta o Igor. E já era tipo dez e dez já. E o cara já afiando... O cara já tava... Passar o som. Não, ele tava aqui com o acordeão enorme, de tamanho branco. Eu lembro até hoje, branco assim. Aí o Guto falou... Ô, moço. Só falta um humorista, mais cinco minutos. Você pode esperar pra começar a tocar? Homem, dá pra esperar assim, cão. Homem. Aí o sanfoneiro com a sanfona aqui na mão, olhou pro relógio assim e falou... Tá bom. Quando eu subi no palco, fiz duas piadas. Ele... Aí eu falei... Gente, não dá pra competir com o acordeão. Um beijo. Ele falou, eu fiz duas piadas. Você quer falar? Você queria falar sobre isso, né? Do que? Do rastro abusivo que você tem, né? Com o artista aí, Guimarães, né? Ah, pode falar. Se você tiver com... Faz assim que a gente defende. Posso piscar 200? Pode. Aproveito agora. Pede o drink Maria da... Maria da... A gente traz aqui. Não, eu não tenho, não. É um ótimo patrão. É um ótimo patrão. Nossa, ele é muito bom, né? Ele é muito bom. Ele é muito legal. Ele é muito gente boa. A gente ficou assim, gente, não vou mostrar mais hotel. Eu vou precisar ir lá da carteirada. Falei, deixa que eu vou. Eles vão me reconhecer, vão amar. Eu não consegui. Cheguei a recepcionista, falei assim, moço, eu queria um quarto. Moço, vamos hoje. Vamos hoje. Tem um quarto maligno, ou benigno. Tem um quarto pichurucu. Tem um quarto pichurucu aí. Dormir é crime, essa trafica aí. O senhor gosta mais de quem? Da penteira. Já chegava nas carteiradas assim, pra ver se alguém conhecia ele. Cara, eu lembro de uma frase que me bozou. O Donita falava o quê? Boa! Ele não sabe que é Rio de Janeiro, tem a Globo aí. Os caras não têm, celebridade foda. Os caras vão na praia, tá todo mundo pelado lá. Eita, rogazola, andando. É, aí vai chegar a litígula, a cartela, pichurucu, o que eu quero fazer? Aqui o pessoal valoriza. Nicola Ciri. Rogê Gouveia. GentTime. Que bom, gente, o que eu quero fazer? Engenhe, Figueira. Engenhe, Figueira. Nó... Filipe Magoes. giguirão Malfitano. Não. Serginho Roncha. 21워서. É muito bom, domenta. É, na Gear cancelar o Azaque. Lidia Abronde, cadê? Lidia Abronde, Lidia Abronde. Só o Zegobel. Lidia, Lidia. Lidia, Lidia. Lidia, Lidia. Como era aquele cara que era... Najara Nurem. Olha a novela, olha pra... Tem uma palavra da novela. Tem uma palavra... André Segatis. André Segatis. André Segatis. É peixe que come rato, peixe brabo. Eles estão desse tamanho já, assim. É a Nanaulo do Vi e Capitão Amar Negra. São três, ele não tem um olho, Capitão Amar Negra. Ah, uma negra é muito... É, brigando com o outro, perdeu o olho. Ficou cego de um olho, assim. Mas que tamanho que chega esse peixe? Fica desse tamanho, assim. Não, não fica muito grande, não. Ele chega a 20 centímetros, 30. Mas tem os maiores. Tem a aruanã que fica grandão, arranca dedo. É bom. Eu gosto de peixe monstro, assim. Pitbull das águas. Vai sair do aquário, monstro. O Jair não tava brigando com eles, né? Falou, pá de briga! Ele tava brigando, né, minha irmã? Eles brigam de verdade. Eles brigam... E quando eu chego, eles ficam felizes igual cachorro, né? Eles falam... Hum, ninguém! Traz a bolinha. É forte, fechou a corda e ficou assim. É mesmo? Que demais, cara. Beijo, meus filhos. Estão assistindo, né, gente? Ah, eles assistem, não perdem um podcast. Eles ligam a televisão lá e ficam brincando. Achei engraçado. Estão brigando pelo controle, né? Verdade, pelo controle. Um cara no chat falou... Porra, tá muito mais legal que o pó de pá. Vamos ficar aqui. O cara tá brincando, mas é muito melhor. O pó de pá é dois bandidos, né? É verdade, né? Bandido do crime. E o tamanho daqueles meninos, né, gente? Estão parecendo o... É o Sérgio Minotti e Fabiano mesmo. Eu fui lá, é um sucesso. Muita gente me conheceu lá, você acredita? É, mas é o maior podcast hoje. Eu fui lá e o pessoal gosta muito daquele podcast. Dois meninos que não tem nada demais, né? Não, não tem nada a agregar pra sociedade. Nada a agregar. Só um que eu gosto mais que é o Igor, né? Porque tem meu nome. Eu que dei o nome dele de Igor, sabia? O nome dele é Flávio. Mas ele chama Igor, porque eu falei, porque você não põe Igor, que é mais legal? Ele falou, boa. Mas eu posso ser o Igão e ser seu Igor? Falei, tá bom. E o Mítico? Ah, Mítico é coisa de macumba, não sei. Coisa de bruxaria, né? Porque ele é bruxo, sabia? É, ele é bruxo. Ele falou, gingai do Leviô, você do que ficou. Ô, Igão, ô, Mítico, beijo, viu? Esse podcast é legal. Quantas horas você ficou lá? Ah, eu corto o assunto, que eu não gosto de fazer muito. Ah, boa. Eu falo, nossa, gente, ó. Você levanta a minha avó no jiu-jitsu. Mas ficou mais lá ou no Vilela? No Vilela. Ele é em caixa de privado, né? O Vilela... É por isso que ele grava na casa dele. É. Ele tranca... E aqui, ó, você tinha um talk show também, pra falar em trash, que... Como é que era o nome daquele? Pô, tinha um DVD, você vendia os DVDs. É, eu fiz dois DVDs, né? Eu fiz de Cara com Maligno, que era um falso documentário. É, o de Cara com Maligno. E fiz também o... Como é que chama o outro? Tá demitida, não sabe nada do que eu faço, então não precisa trabalhar comigo. Vai embora, vai fazer show lá pra duas pessoas. Ah, Anny, quem tu manda... Cara com Maligno é muito bom. Salvou por pouco, hein, Anny? O grande problema dele... Eu tô impressionado que esses gordinhos dançarinos impressionam igual aquele pessoal sem braço, que faz desenho com o pé, né? Ah, mas o negócio é legal, né, gente? Ucaf! Ucaf! Ah! 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 Maquiador, né? Eu falo isso no show dele. Eu falo assim, o pessoal pergunta se o Igor é sempre assim. Gente, ele é sempre assim. Ele é sempre assim. É o jeitinho do Igor. Mas ele é sempre assim. Você acorda... Sempre, sempre. Ele tá num bar descontraído, ele é assim. Tá trabalhando! Olha que tem as câmeras aqui. Tá trabalhando. Ele é fora das câmeras. Olha, isso é humor, ó. Isso é ele. O tempo todo ele é assim, ó lá. É o novo Sérgio Malandro. É um óculos de pinderolvo que ele pagou 700 reais. Isso é o óculos do quê? É da Oric. Mas isso daí veio com o tênis do Seninha. Papete do Seninha. E como é que funciona os filmes que você assiste? Que você é um grande fã da indústria, né? E até filme alternativo que você curte pra caramba. Não, de tudo. Eu vou lá assistir filme de dia até o filme húngaro. De trás pra frente. Na construção dos seus textos, da sua rotina de criação, assim, como que é a referência de filme? Interfere alguma coisa ou não? Ou nada? Muito difícil. Muito difícil ser com uma coisa externa, assim, de arte. Tem gente que fica apilhado, né? Que quer copiar e faz solos inteiros igual de outra pessoa, né? E fica, nossa, tão bom porque não eu, né? Aquele menino! O meu pai falou cortar água dele. O meu pai falou cortar água do meu pai esse dia. E ele fez assim, ó. Pois é, e no final ele falou assim, Ó, então quer dizer que o pai do porta dos fundos vai ficar sem água. Ele jogou a eco. E o cara não cortou água dele. Aí ele me ligou em chamada de vídeo e falou, Aí, ó quem que tá aqui. E eu não sabia, aí os cara, Pô, sou da água e tal. Aí fez assim, ó. E quando ele falou porta dos fundos, o cara deve ter pensado, Ele é pai do Porchat. Ele é pai de um pique. Ele tá assistindo agora e tá voltando lá pra cortar. Não, a minha mãe usa muito, minha mãe. O pai do cara deu carteirada e conseguiu você. Ele foi no chute. Todos os hotéis. E não conseguiu um. Não, a minha mãe consegue mais que eu. Minha mãe vai na... Você já foi na Vivo? Ela esqueceu a conta pro comprimento de residência. Aí ela falou assim, ai... Falando com a moça, Ah, moça, arruma aí. Ela falou, moça, não dá. Aí ela ficou, ai, tem que ligar pro meu filho que tá lá no SBT. Falando no ratinho. Dos animais, né? Não dá sorriso, né? E se um animal sorrir, fica muito caricato, né? Você lembra daquele dinossauro? Daquela desenho... Foi uma animação da Disney, se chamava Dinossauro, que era um dinossauro feito em 3D. Sim. O pessoal estranhou muito, porque eles às vezes dão risada. Um dinossauro rindo, é muito engraçado. É, a dinossauro... Um dente humano, né? Quem dublou as dinossauras velas era a Ebena Herbela. Você lembra desse filme? É. Era a Ebena Herbela. Ai, gracinha. Dinossauro. Dinossauro. Falando gracinha. A Ebena Herbela, aquela vozinha de Terby. Dinossauro. Eu não vou mais pra lugar nenhum. Queimou o cigarro. Eu tinha uma ideia aqui. Pra mim tinha... O único reality que eu realmente iria assistir era se fosse reality só com criminosos condenados. Tipo, bota a Suzane, goleiro Bruno, a mina do Yoke lá. Bota todo mundo com reality desse. Tipo, da Atena apresentando. É. Isso aí ia ser o maior entretenimento da Terra. O pessoal ia ficar feliz. Mas eu acho que eles eram tão psicopatas que ia ser até... Ai, coitados, né? Que gente boa. Nossa, como que é que eles estão prendendo? Solta essa gente boa aí. São... Dizem que o pior vilão que existe é aquele que quando você abre a porta da cadeia, ele fica lá dentro. Dormindo com o inimigo. Você acha que numa luta entre o Charopinho e o Lô José, o atual, não o antigo, quem você acha que ganharia? Quem chupar melhor a minha rolha? Eu acho que é um bom critério. Acho que é um bom critério. Não tenho medo demais. E eu vou te falar, eu acho que... Eu aposto no Lôro José, né, Silane? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Eu não vou aguentar. É uma explosão de humor aqui. Não dá? Ah, gente, papo tá bom, mas tá encerrando. Nossa, que longe, né... Não vou conseguir mastigar. Após a gente encerrando aqui, a gente tem chão de bambu. É, ainda acabou. Ah, e é quatro e meia. Olha, o tempo voou. Tempo lá, né? Tempo voou demais. Nossa senhora. Ontem eu tinha 15 anos aqui, beijando Olha aqui agora, o que aconteceu? Eu não sei, sabe? Glutenactose Acabou com a minha saúde Qual que é a música nova que você lançou? Tinha umas mensagens das pessoas perguntando A sua música, pra você falar da sua música Ah, eu tenho ali as músicas A mais recente que eu fiz Foi a do Não Pisa Aí, né? Como é que é a Não Pisa Aí? Não pisa aí, você não tá vendo Eu tô passando pano Não pisa aí Você não tá vendo que eu tô limpando Calma, mãe, não pisa aí Porque não é você quem lava Você só pisa aí Porque vocês têm aqui uma empregada Aí o baterista tinha que vir agora Não pisa aí Você não tá vendo, eu tô passando pano Aí começa a catira E eu fiz a Deep Web, que o pessoal gosta muito Fiz um funk, eu já tenho muitas músicas Eu tenho um rap do Ratinho O rap do Ratinho, como que é o rap do Ratinho? Olha aqui, moleque, bandidinho Como você fala mal do programa do Ratinho Moleque, se é sequela O marketing é muito top Bem melhor que a Cinderela Diversão na Disney Ah, no bolso dói No programa do Ratinho é só gritar Ele é o pai Ah, deixa de pai Você não entende que na sua certidão Seu pai consta como ausente Drop the mic Obrigado Tchau